Ontem eu fiz uma venda de R$ 1.750,00. Isso mesmo, R$ 1.750,00. Meu nome é Eduardo Steiner, eu sou de Porto Alegre e tenho uma loja de colchões aqui. Essa venda, na verdade, começou há mais de dois anos atrás, quando eu fiz o primeiro curso do Michael Oliveira, o Como Ganhar Dinheiro no YouTube. Naquele momento, eu nunca imaginei que um dia eu pudesse gravar vídeos, como eu estou gravando esse aqui agora, e obter resultado com isso. Primeiro que a ideia de aparecer diante da câmera era totalmente inviável para mim. Estava longe de qualquer pensamento que eu pudesse ter. Mas daí eu fiz esse curso e comecei a fazer pequenos vídeos onde eu não aparecia, conforme eu fui aprendendo com o Michael de Oliveira. E depois de um determinado momento, quando eu vi que o vídeo dava resultado, eu resolvi que eu tinha que ser capaz de gravar vídeos aparecendo pessoalmente, que isso ia aumentar os meus resultados. Daí eu comecei a falar com o Michael e conseguimos agendar um horário que fosse possível para mim e para ele. E fui a Florianópolis, a cidade dele, para conversar sobre isso e ver se eu conseguia perder o meu medo. Por coincidência, no dia que eu estava lá, o Michael ia gravar uma aula do curso Fórmula dos Vídeos, onde ele ia ensinar como fazer uma entrevista. Então ele me propôs que eu participasse dessa entrevista, eu seria o entrevistado. A gente conversou bastante, eu me soltei um pouco e foi feita essa entrevista e eu acabei participando sem querer do curso. E a partir desse momento que eu vi que fazer um vídeo não era tão difícil, nem era tão assustador, que a câmera não morde, eu passei a fazer vídeos e colocar dentro do meu site, que é centraldecolchões.com.br, onde eu vendo colchões. Eu tenho uma loja física e vendo também pela internet. E ontem, por casualidade, chegou uma cliente lá na loja e tinha assistido um dos vídeos meus e fez uma compra muito em função disso. Então eu estou aqui para dizer que vídeo vale muito a pena. E os cursos do Michael Oliveira são ótimos. Além do que, ele é uma pessoa muito acessível, que facilita que a gente possa falar com ele e aprenda muitas coisas. Eu, por exemplo, quando fui comprar minha câmera, falei com ele, ele me deu boas dicas, depois o microfone e assim por diante. E a equipe de apoio dele também é excelente. Qualquer dúvida, dá para fazer contato que eles respondem rapidamente. Então eu estou aqui para falar que se você tem interesse e acha que vídeo possa lhe trazer resultado, faça o curso do Michael Oliveira. Eu recomendo. Um abraço. Até mais.